O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o querido professor e pesquisador Dyson Trevisol, que eu tive aí o privilégio, posso dizer que fui aluna do Dyson, quando falamos aqui sobre o tempo que eu tenho de formada, já deu um apavoramento em mim, ele, mas é bom nem falar sobre isso, vamos deixar, vamos deixar para lá. Professor, muito obrigada por aceitar estar aqui, fiquei muito feliz e honrada, né, sei que o teu tempo aí é algo precioso, mas eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, conversar sobre saúde pública é um tema muito importante, olha, eu acho que vai fazer 11 anos agora em agosto que eu estou à frente do Estação Saúde, eu acho que eu nunca falei sobre isso. Então, vamos lá, muito obrigada por aceitar estar aqui. Bom, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui contigo, Gabriela, como você falou, faz muitos anos, né, nós estivemos dentro de uma mesma sala de aula, eu como professor, você como aluna, e é muito satisfatório a gente ver, né, que as pessoas, elas crescem, elas evoluem, e é isso que a gente espera dos nossos ex-alunos, né, a gente espera que eles passem a gente, que sejam até mais conhecidos do que a gente, e isso é muito legal. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Falar de saúde pública, para mim, é uma coisa muito simples e fácil, né, porque eu passei muito tempo nessa vida, e como cria aqui da Unisul também, estar aqui na TV que começou como TV Unisul agora, UnitvSC, é um prazer muito grande estar aqui no teu Estação Saúde. Que bom, para a gente começar então, atualmente, qual é a tua área de profissão? Bom, eu sou farmacêutico bioquímico, eu sou professor e pesquisador da Unisul, dou aula no curso de medicina aqui na Unisul e no programa de pós-graduação em ciências da saúde, com vários orientandos dessa área, e também sou coordenador geral do Laboratório Santa Catarina, é um laboratório de análises clínicas aqui, isso há pouco tempo, né, depois que eu saí da vida pública, eu acabei aceitando também esse trabalho. Então, tenho feito esse papel, né, e a minha vida toda, obviamente, que é ser professor e pesquisador, é o foco principal, e agora gestor também, que foi o que eu aprendi nos últimos anos. E como professor da Unisul há 24 anos, como que tu vê as mudanças que têm acontecido no ensino superior hoje? Olha, a gente passou por vários períodos de mudança, né, o ensino superior, ele teve uma tendência de crescimento, nós chegamos até aqui na Unisul, 24 mil alunos passando pela universidade, hoje diminuiu até pela questão relacionada a muitas aulas que são online, né, eu acredito que tem uma evolução, obviamente, no caminho da educação, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente teria que trabalhar de forma diferente, tem coisas que a gente ainda tem alguns gaps, né, que são áreas que a gente não aprende ou não ensina na universidade, que a gente teria que ensinar, a gente estava falando, inclusive, antes da nossa entrevista aqui sobre algumas questões, e eu acho muito importante que a gente evolua nesse sentido, né, voltar a ter algumas atividades presenciais é importante, né, depois que nós passamos pela pandemia, e o ensino, ele tem ficado um pouco de lado, e claro que, se a gente for pensar que as profissões de hoje, talvez elas não sejam as mesmas profissões do futuro, isso também muda um pouco todo o pensamento com relação à educação. Acho que as mídias sociais, elas aceleraram algumas coisas, facilitaram algumas questões, mas elas também dificultam algumas outras, então, a educação, ela tem que dar uma melhorada nesses próximos anos, sim. Certo, e como pesquisador, e tendo publicado mais de 110 artigos científicos, qual a contribuição dos seus projetos para a ciência e para os cidadãos aí que estão nos assistindo? É muito importante quando a gente trabalha com pesquisa, porque a pesquisa, ela vai trazer a certeza que a gente não tem sobre alguma coisa, né, isso é o que a gente tem feito. Inclusive, agora, essa semana saiu algumas informações de um trabalho que nós fizemos aqui no município de Tubarão, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que eu apresentei em Genebra, na Suíça, há mais ou menos uns 20 dias, e que foi premiado, né. Por que isso é importante? Porque é tirar a dúvida de algo que as pessoas não têm certeza se aquilo funciona ou não. Claro, foi um assunto polêmico, né, um assunto sobre o kit Covid, né, que foi uma questão que... E eu sempre levo para o lado da ciência e da discussão do que é real. Vamos esquecer questão ideológica, né, política, discussão de o que eu acho, o que você acha. Não, é ciência, é mostrar aquilo que é real. E o que aconteceu? A dúvida que a gente tinha naquele primeiro momento, em 2020 e 2021, é o que que vai fazer com que a gente saia dessa pandemia e o que que vai fazer eu não adoecer e não morrer. E nós não tínhamos nada. Sim. A gente tinha, basicamente, assim, melhor não pegar Covid. E pessoas morrendo. E pessoas morrendo, exatamente, o tempo inteiro. Então, se dissesse para você, assim, Gabriela, tomar água do Rio Tubarão vai fazer você evitar pegar Covid. Algumas pessoas vão tomar, né, assim como aconteceu com esses medicamentos. E são medicamentos bons. Sim. São medicamentos que servem para aquilo que eles são previstos para serem utilizados. Mas nós provamos que não teve benefício, né. Então, não é dizer que o medicamento é ruim, não é dizer que as pessoas fizeram errado, não tem nada a ver com isso. Pesquisa e ciência não é isso. Então, fazer pesquisa, mostrar isso para o público é perpetuar algo que você fez. Você já ouviu falar que, assim, ah, para o ser humano ser pleno, ele tem que ter filho, ele tem que plantar uma árvore e ele tem que escrever um livro, né. Isso é uma coisa muito antiga que se fala, né. Nós, cientistas, temos o seguinte, nós deixamos algo publicado que daqui a um milênio alguém pode olhar e dizer, ó, lá atrás, eles fizeram, pode estar tudo errado, né. Nós podemos ter feito errado, mas está lá publicado. Esse é o papel da ciência, trazer o benefício para os cidadãos. E frente a uma, eu chamo assim, né, se eu estiver errada, até tu pode me corrigir, mas nós estávamos frente a uma guerra, né. Claro. Um cenário de guerra. Então, eu acho que cada um lutava com as armas que tinha. Perfeito. Então, às vezes as pessoas questionavam algumas coisas, mas será, eu dizia, olha. Não sei. E quem está na frente está dizendo, só segue a manada, porque se tu vai diferente, né, contra, pode ser que de fato, né, tu morresse, enfim. Então, eu acho muito interessante, mas a gente sabe que frente a uma situação nova como era, não dava tempo de ter, né, então, mas que bom que publicou e que orgulho, né, para nós sendo daqui. Legal. Tu teres publicado e ter ido lá, né, eu fico muito feliz. É, o importante é assim, ó, é uma coisa que a gente tem que sempre diferenciar é saúde, pesquisa e toda a questão política, né, tirar fora isso, assim. Claro que envolve política, é natural que isso aconteça, mas tentar decidir de forma diferente, né. Até porque, assim, eu tenho um posicionamento político, você tem um posicionamento político, isso é natural que aconteça, né. E as pessoas não precisam saber. E não é muitas vezes quando a gente fala que as pessoas dizem, ah, você é tal coisa. Não, às vezes é muito, muito diferente do que as pessoas pensam. Então, a gente tem que seguir nesse pensamento que é pela ciência e principalmente pelo cidadão. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre saúde pública, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos mais uma dica do nosso querido imaginologista, doutor Mário Caporal. Estamos falando da doença inflamatória intestinal. Nós temos duas entidades importantes que acometem o intestino de forma inflamatória, de forma aguda e muitas vezes de forma crônica, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn é uma doença com fase aguda, mas é uma doença crônica. Ela tem fase de agudização e de remissão e assim vai ao longo da vida da pessoa. É uma doença que acomete todas as camadas, a doença de Crohn acomete todas as camadas do intestino delgado, ali no ilho terminal e na porção inicial do colo, do intestino grosso. Uma doença que nós sabemos a causa, qual é a causa efetiva da doença de Crohn. Se é autoimune, se ela tem um componente genético hereditário, se tem outros fatores ligados à origem da doença, a própria alteração do DNA. Mas é uma doença que se manifesta um distúrbio intestinal. O intestino tem dor, formação de gases, de ararreia, tem mesmo vontade de evacuar, muitas vezes não sai, aperta, febre, sangramento, muco. Pode ter manifestação extraintestinal na pele, na articulação, na vista. Então a doença de Crohn, uma doença que pode dar algumas complicações dependendo da evolução de cada paciente, com estenose, estreitamento da luz do intestino, ela tem tratamento. Basta procurar o seu médico para o diagnóstico. Falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem, com excelência aqui na nossa região, há mais de 40 anos. Ecoclínica, centro de diagnóstico por imagem, há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivare de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de imagem e referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre saúde pública, eu estou recebendo o professor e pesquisador Dyson Trevissock. Professor, em relação ao Laboratório Santa Catarina, qual a sua atuação hoje e o que vocês estão planejando para o futuro do laboratório? Foi até uma surpresa eu ser chamado pelo Dr. Manprim para fazer parte do laboratório. É a minha área de formação, obviamente, eu sou bioquímico de formação. E ele me chamou pela experiência na saúde pública, pela experiência de gestão, para ajudar na parte de gestão. Então, fazer a parte de coordenação, melhorar os processos lá dentro e tornar cada vez mais. O laboratório é um laboratório de referência, todos nós conhecemos. Tem quase 50 anos, vai fazer 50 anos agora em 2026. Inclusive, a gente já está preparando toda uma organização de comemoração desse momento, que eu acho que é difícil uma empresa ter essa idade. Com certeza. E é um desafio novo, né? Um desafio novo, longe agora da saúde pública, que é algo que eu desisti realmente da saúde pública. Acho que eu já fiz a minha contribuição, foram sete anos de muita dedicação. E agora vamos ficar no setor privado, que é mais tranquilo. A gente descansa mais e tenha a nossa vida bem mais tranquila, né? Sem os holofotes que tem lá. Eu acho que continua contribuindo muito, né? Claro, claro, exatamente. Eu acho que é nesse sentido também. Eu acho que bons profissionais, eles precisam contribuir em diversas áreas. Não necessariamente, né? A gente começa em uma área e precisa continuar contribuindo para sempre ali, né? A adaptação acontece no dia a dia, né? A gente percebe, né, Gabriela, que é assim. Muitas vezes a nossa área de formação inicial, né? No seu caso também, é assim, claro que envolve isso também, mas não é só aquilo, né? Antigamente a gente dizia assim, ó, tem que se especializar numa coisa e ser muito bom naquilo. Hoje em dia você tem que ampliar um pouco dos seus horizontes, porque está muito dinâmico. Então, vamos nos adaptar e fazer aquilo que a gente aprende a fazer no dia a dia. Não é ao acaso. Você não está aqui ao acaso. Eu não estou na gestão ao acaso. A gente se prepara para isso. Então, esse é o pensamento. Você passou quase sete anos, né, como secretário de Saúde de Tubarão. Foi presidente do COSENS e fez parte da diretoria do CONACENS. Conte um pouquinho para a gente, né, o que que tu aprendeu nesse tempo, nesse período de longa estrada, né? Se a gente for pensar em saúde pública, é um desafio muito grande, né? Eu costumo dizer que a saúde pública, o SUS especificamente, é enxugar gelo. Você não consegue resolver tudo. Não vai ter como resolver tudo. Porque a evolução da tecnologia da saúde e o recurso e o que se pensa, né, e aí poderia ter mais recurso, obviamente, não acompanha. O custo de tratamentos acabam ficando muito caros, muito difíceis e o governo acaba não investindo tanto quanto deveria investir em saúde. Isso é uma preocupação. No Brasil, a gente tem essa preocupação. Saúde, educação e segurança, né, seriam os três pilares principais. Então, o aprendizado nesse período, ele foi muito intenso. Veja, nós passamos por uma pandemia, né, e que as decisões eram decisões muito difíceis de serem tomadas. Nós temos exemplos de discussões aqui no município, mas principalmente no Estado e no governo federal, que eram discussões que, para a gente chegar numa conclusão, sem dados científicos, era muito difícil, né? A gente pegou, teve a parte da imprensa do Estado, como o Ricardo está lá trabalhando também, participou desse processo. Como era difícil a gente decidir as coisas. Mas, por fim, eu acredito que tenha ficado um aprendizado muito grande, né? Para mim, eu sempre digo assim, a pandemia, ela foi uma coisa terrível, muito ruim para a sociedade, né? Mas, para o aprendizado, para a ciência, para quem trabalhou nela no dia a dia, foi algo muito bom, no sentido de aprendizado, né? Não vamos deixar bem claro e separar as coisas. Então, foi uma experiência muito boa que nós passamos para que a gente pudesse entender como é lidar com crise. Como é difícil isso. E a saúde pública, ela fica sempre numa dificuldade muito grande no Brasil. Infelizmente, a gente tem muitas coisas que têm que ser melhoradas. Nessa discussão com o Estado e com o Governo Federal, eu sempre tentei colocar a minha opinião, a minha ideia e discutir com as pessoas para que a gente pudesse chegar em algo melhor para a população. Mas, não é fácil. Não, imagina, já não é fácil a gente, às vezes, decidir coisas que é da nossa família, que é indireto decidir o destino de uma cidade, né? Exatamente. E quando você fala em saúde, você está lidando com a vida das pessoas. Com a doença, não é com a saúde. Processo de saúde e doença. Processo de saúde e doença. Então, isso é muito difícil, porque o cidadão, ele enxerga aquilo como o meu problema, né? E quando você enxerga como o meu problema, você tem que resolver o meu problema, né? E a partir do momento que você tem que resolver o meu problema especificamente, eu não estou nem aí se um outro tem um problema maior. E é natural isso do ser humano, né? O ser humano quer fazer dessa forma. E a saúde pública, infelizmente, ela não vai conseguir resolver o problema de todos. É, infelizmente. E temos que ter consciência. Eu acho que falta um pouco de educação de todos, né? Que a gente aprenda e entenda quando que eu preciso procurar realmente, quando que eu devo ir a um atendimento. Ah, num posto de saúde, numa UPA, num hospital. Então, isso é bastante difícil da gente modificar. Mas a gente tenta, né? Sim. Fizemos o nosso papel e eu espero que a gente evolua. Então, é um trabalho meio que formiguinha, assim, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue avançar e... E a evolução, ela acontece, né? Por mais que a gente pense assim, ó, não está acontecendo nada de evolução, e eu estou falando isso no âmbito geral. Nós estamos evoluindo sempre. E a diferença que a gente tem, Gabriela, entre o sul do Brasil e algumas outras áreas, nesse setor de saúde pública, ela é imensa. Tanto que nas reuniões, muitas vezes lá que a gente fazia em Brasília ou em outros locais relacionados a essa questão de decisões no Brasil, nós aqui do sul ficávamos meio acanhados na hora de falar e contar os nossos problemas. Porque os nossos problemas, eles estavam muito à frente do que aqueles outros locais que têm problemas muito menores. Quer dizer, problemas maiores, mas pequenos, que nós já superamos aqui. Então, muitas pessoas que vêm do norte, nordeste, para serem atendidos aqui no sul, dizem assim, meu Deus do céu, vocês reclamam por nada. Que vocês têm um medicamento, você tem um exame, você tem um atendimento. Ah, mas demora? Demora. Mas tem pior. Com certeza. Tem local que não tem. Então, é nesse sentido que a gente tem pensado e a saúde pública tem que evoluir sempre. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre saúde pública e eu estou recebendo o querido professor e pesquisador Dyson Trevisol. Qual a importância de tu ter passado pela saúde pública hoje no Brasil? Eu vejo que deixar um pouco de legado do conhecimento, principalmente do conhecimento científico, faz muito sentido, né, Gabriela? Aqui em Tubarão, por exemplo, ninguém ficou tanto tempo como gestor de saúde pública porque é muito difícil. Porque é muito complicado, muito complexo. Mas nós criamos um ambiente muito bom aqui no trabalho de equipe. Por ser professor, eu acredito que tenha facilitado muito isso, metade do pessoal que trabalha na secretaria foram meus alunos. E aí entendem que a busca pelo ideal, pelo melhor, né, e respeitavam muito o trabalho e acreditaram muito no trabalho e fez um pouco de diferença nessa situação. Acho que esse é o pensamento. A saúde pública, como nós falamos anteriormente, no bloco anterior, ela é muito difícil, ela é muito delicada, é frustrante quando você não consegue resolver o problema de uma pessoa. Nós tivemos um episódio durante os sete anos na gestão pública que era um caso de uma pessoa que precisava de um medicamento e nós, por lei, éramos proibidos de comprar. Meu Deus. Porque era responsabilidade do governo federal, porque já tinha uma decisão judicial. E naquele momento eu cheguei em casa e disse assim, Fabiana, eu não quero mais, não quero mais. Porque se tem recurso, tem um problema e você é proibido de resolver, não tem sentido. Sensação de impotência, né? Sensação de total impotência. Acho que foi um dos piores momentos durante o período aí que eu fiquei na saúde pública. E aí ela só me disse assim, mas na nossa vida é assim, né? Muitas coisas a gente não tem como resolver e se não tem como resolver, está resolvido. Você tem que buscar uma outra alternativa. E naquele momento a gente começou a pensar aqui no grupo de pessoas, vamos fazer uma vaquinha, vamos conseguir o medicamento até sair a liberação pelo governo federal. Mas ao mesmo tempo, o que a gente fez? Nós brigamos com o governo federal no sentido de buscar uma solução e incorporar aquele medicamento, que é pra AME, que é atrofia muscular, né? No programa do SUS. E que, acho que depois de seis meses, já estava em andamento, não foi por causa da gente que isso aconteceu, mas ele foi incorporado e acabou sendo resolvido. Então, são esses desafios, eu acho que o aprendizado foi muito importante e deixar um legado sempre é legal. E pra onde tu acha, né? Que vai o futuro do SUS, na tua opinião? Olha, se você me perguntasse isso antes da pandemia, eu ia te responder da seguinte forma. Em cinco anos, o SUS acaba. Vai ser privatizado, tá? Antes da pandemia. Depois da pandemia, o que aconteceu? Ou durante a pandemia? Todo mundo começou a entender a importância, voltar a entender a importância do SUS. Porque se você pensar que o medicamento é de graça, o exame é de graça, o atendimento é de graça, né? Por mais que você tenha deficiência nisso, ele é gratuito. A partir do momento que você terceirizar isso, vai dificultar um pouco. Claro, tem países que isso funciona, mas aqui é um país continental, é mais difícil. Eu faço, eu dou aula de gestão em saúde, na medicina, e eu costumo perguntar pros alunos qual é a parte do SUS que se você tivesse que escolher o privado ou o público, você não faz diferença. Você escolher. E aí, assim, a maioria tem dificuldade de responder, mas assim, se você tiver um problema oncológico, né? Você vai tratar esse problema oncológico depois do diagnóstico, igual no SUS e no privado. E o SUS é de graça. O problema do SUS é chegar no diagnóstico, que aí demora pra fazer um exame aqui, outro ali, uma consulta. Isso é crucial, muitas vezes. E é crucial. Se você tiver um problema cardíaco e parar numa emergência, um infarto, por exemplo, no miocardio, você vai ser, vai fazer uma intervenção pelo SUS lá na hora, em algumas horas. Isso o SUS funciona, né? Então tem que melhorar muito essa questão. Agora, no futuro, nós temos que tomar muito cuidado. Tem que aumentar, melhorar o investimento. Vou dar um exemplo de laboratório, que é onde eu tô também agora. Um exame de glicemia, o governo paga R$ 1,89 pelo exame de glicemia. Sabe o que é isso? Não paga nem a agulha e a seringa. Não paga. Então assim, já tá há 30 anos essa tabela. Com o mesmo valor. Com o mesmo valor. Meu Deus. E não é só glicemia. Um hemograma é R$ 4,00. Jesus. Uma consulta médica de especialidade é R$ 10,00 que o governo repassa. Nossa. Então assim, isso é... Como é que você vai trabalhar? Não trabalha. As empresas que estão bancando isso, o município que tá bancando também, ele tá fazendo por solidariedade. Então, por exemplo, laboratórios que fazem exame SUS, fazem por solidariedade. Fazem porque tá no mercado, vai fazendo no volume, vai juntando ali, mas não ganha nada com isso. Meu Deus. Porque, como você disse, não paga agulha. Se você tem que trocar a luva a cada vez que faz a coleta, não paga a luva. Não. Então, é um problema muito sério que a gente tem e que a gente tem que pensar no futuro. Alguns países têm a saúde pública paga, quer dizer, privada, mas paga pelo governo. Que é o caso de Israel. Mas Israel tem 6 milhões, 8 milhões de habitantes, que é o tamanho de Santa Catarina, né? Que tem 6 milhões, quase 7 milhões de habitantes. Então é diferente você gerenciar isso, né? Aqui não. Aqui nós vamos ter que investir um pouco mais e pensar um pouco nisso. E por que que não privatiza hoje a saúde? Ninguém quer atenção primária. Ninguém quer. O pessoal quer essa parte especializada. Sim. Né? Agora atenção primária e a gente tem que dar uma melhorada nisso também. Então, se você me perguntar assim, onde é que vai a saúde pública? Eu não sei se nós vamos ter pernas pra mais 10 anos. Tá? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque tem muita gente que precisa. Sim. Né? Nós temos que pensar nessa parte social. É, e a esperança é a última que morre. É, sempre é a última que morre. E eu espero que ela não morra, né? E, claro, não quero que as pessoas entendam isso como uma falta de fé. Não, não é isso. É a realidade. É a realidade. É pra onde você tá caminhando, né? A gente tem que pensar agora. Como que nós vamos chegar lá na frente? E eu espero que a gente chegue bem. Sim. Pro futuro, com essas tecnologias todas novas. Quem sabe a gente perguntar uma hora dessa pro chat GPT. Como é que a gente faz pra melhorar a saúde? Talvez ele responda em algum momento. É, deixa. Querido, muito obrigada pela tua participação. Pra quem quer te encontrar hoje, tá ativo nas redes sociais? Tô ativo nas redes sociais, no Instagram, né? Sempre publicando. Se quiser deixar o arroba pro pessoal te seguir. É, arroba Dyson T. O meu nome é um pouco mais complicado, mas... Com dois S's, mas Dyson T. Se procurar lá, Dyson Trevisual, obviamente sou eu, né? Não vai ter outro também. Então, tô sempre ativo nessas divulgações, nas informações, falando sobre saúde também, né? Já pensei em algum momento falar um pouco mais e começar, mas não tem tempo, né? Eu sei, imagino que você passe por isso. É desafiador. Mas muito obrigado, Gabriela. Parabéns pelo teu programa. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui contigo. É um orgulho muito grande. Imagina, e fica as portas abertas. Sempre que tiver outras pautas, é um prazer te receber. Muito obrigado. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí